Tu mudiu na sua mente mano, eu era até perna e to rinco mano, como tu te vai na minha mente eu, como tu eu brinco, eu falo o que eu quiser e eu não preciso nem te bater, pois de lá é soco na linha, não precisa chegar em você. Muito barulho, para... AJ e Magro! É, segunda fase mano. Tá subindo o name, tá subindo o name mesmo. Tá pro xuruco? Tá pro xuruco, tá louco, ei. Queria ser um advogado e olha o clareio, meu sapo. Então vai, vagão que conversa nas ideias certas, quem quer bater é boa, grita o que! Só quem ama a própria mãe vai jogar a mão pra cima, tá bom? E aí, quebrados, vocês não amam a mãe não? Lá vem direita com a mãe não? E aí, batalha da neve, vamos tentar aquecer o bagulho, porque tá demais! Cê é louco, então vamos tentar a parinha aí, certo? Cada mão é voltada! Vem, vem, vem! Quando a casa está por hoje, estão passados pra ver esse canil, o bote de mil, o quê? Bate cá no rio! Bate cá no rio! No canto que aqui do São Paulo saqueiro, nós tamo rimando, nem morrendo frio! Bate cá no rio! Bate cá no rio! Bate cá no rio! Aperta o joguete que tá cavando no prensa, porque a resposta deixa qualquer citação tensa! Quando o vinte não virar, eu mostro que não vou prender o meu foco! Vira a cabeça do MC que acha que é zica! E a vida nem é louco, tá ligado? Pai, se ele não corta, eu te corto! Bacuia louca, eu te esporto! Não! Faço até um minuto de rima, porque eu quero, eu sei e eu posso! Do sequenciado, vou passar aí pro sócio, porque se ele não cortar, cê tá ligado, pai! Não sobra nem os ossos! Falou pra caralho, eu roucaro pra porra! Cê acha que essa aqui vira uma zorra? Cê chuta a garrafa? Então cê pode crer! A garrafa eu já chutei pra lá, o próximo passo é chutar você! A garrafa eu já chutei pra lá, o próximo passo é chutar você! A garrafa eu já chutei pra lá, o próximo passo é chutar você! É isso que mora o ragão! Cê falou que cê lá pra ir de deitada, cê ria tem disposição! Ela tá deitada, ela tá deitada, vai embora! Cê balupa caralho no rag, disposição, eu nunca aqui agora! Isso é o cara que o cara chora, você é tipo a água, o que me esqueça você evapora! Então eu sigo sua hora, vai embora que o vento já fecha! Você é pra loba caralho, mas cê tomou bica porque deu várias das brechas! Então que se foda, essa é a sinceridade, deixa ele rima um minuto e meio, o que cê tem início eu faço na metade! A garrafa eu já chutei pra lá, o que cê tem início eu faço na metade! O que cê tem início eu faço na metade! Ae! Vamo a reprimir de rima certos amarejos! Barulho quem gostou das cimas de macró! Vivenciadamente mete barulho quem gostou das cimas de ajota! Ajota o lazer e quem terminou! Barulho quem gostou da metade! E tudo que deu! Barulho quem gostou da metade! Vamos, certo? Naquele clima! Bota a mão aí, bota a mão aí sem maldade! Bota a garrafa! Ei! 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 Se na leste de São Paulo o bagulho vai trocar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se na leste de São Paulo a sua função é matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar DJ Wou, 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 Wou E a bagulha que cê não pode escolher Toda da sua atitude na batalha que te pune O Andréu é um vai pro céu que aqui não é o Leitunes Então é melhor você parar, falou pra caralho, mas eu e eu vim pra te comprar Cê quer ser um desenho? Minha mente tá maluca Mó satisfação, escubidu de peruca Cê tá ligado, eu e eu vim pra te matar Eu não sou usando as palavras, vai ficar todo bravo Vai ficar revoltado, cê vai falar pra porra Vai terminar e cansado E eu vou tá como aqui, bem calminho E se eu ficar mais bravo, depois vou tomar um vininho Se o vininho não adianta, eu vou tomar água, eu tomo a dose Eu sei que a fumaça me mata, não sua neurose Cê tá ligado, olha isso, tá faltando ETR Caralho, mas não falta ideia, olha aqui pra eu falar Igual não falta água na garrafa Toma 30 segundos, veja suas imagens, que saca Quando eu é o mesmo porque nós tumultua, parceiro, você tá achando que a vida é desenho, só se for a sua Eu falei é um barato, mas é uma mamatopeia Aonde você quis me colocar como tais manias, as suas manias velhas de ataque Eu sou desenho, eu não tô brincando Cê fala, eu sou bisco-bidu, eu vou responder e tumultuando Pequena, chega pra mula mesmo me tirando, eu sou parceiro Cê quer falar de desenho, eu sou rascando um filme, as maconheiro E aí, agora eu chego tranquilo, você tá moscando O bagulho é louco, eu vou seguir te esculachando Eu poderia falar qualquer outro desenho porque te zoou e vem tortura A vida é dura, parceiro, cê parece caricatura Bem zoada porque cê é vacilão, cê deve ter sido feito em qualquer pedra Embaixo tá escrito Carlos Adão 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 E para o Rio de Janeiro, sete aí, para o Rio de Janeiro, que começa 5-0, 3-0, 3-0, 3-0 Quem quer é que a batalha boaança? A Skype avançando E joga só no meu braço, se não acerto Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão A senhora, isso está chamando o terceiro É a sua última chance, o que você quer ver? Sangue! Isso está chamando o terceiro É a sua última pancha, é a pancha, é o que? Sangue! Go, 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 go Por favor, go, go, go Oi, caralho Ei, em geral Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Eu sou o Fidas Maconheiro, que o Ferb tem construção Já o IQ Perry Orne, tô rincolendo a tensão Cê tá ligado? Você nem tem um beat, outro beat Nem é o Perry, é o doutor do Finsmith Já veram como você sabe, mano Você é o do Finsmith, que é T, é narigudo, mano E não respeita o beat Você tá achando que a história é triste Eu sou um, que salvo o mundo fake, cê existe Que mundo fake, que cê existe Do nada, cê tá falando que eu sou narigudo Tá falando de história é triste Tá ligado? Vai cair A minha rima, ela é uma princesa Eu não vi patograda, nem o seu padrão de beleza É verdade, meu parceiro Isso daí não se põe na mesa Mas é o problema Porque nós veio pra tumultor do sistema Eu sou o Perry Orne e tô rinco Faço por tretresa O que cê não sabe, pai Quando cê descobrir é mó surpresa O que eu tô escondido? Isso daqui é mó surpresa Então cê tá com a carta escondida Cê coloca ela na mesa Meu parceiro E essa carta nem é de tarô Eu tô com a carta na morga Num jogo de Yu-Gi-Oh Então não foi botada pra baixo E agora, mano, eu te esclacho Mostro como você é cabaço Nas ideias, pai Você já perdeu Você morreu Com a tática do Certo Caiba Peguei truque E você correu Tá bom? Te maluco Mas agora você vai perder Tá ligado? Eu sou o Certo Caiba Você é um vacilão Só que hoje eu te mato Espero que esse incerto caiba no caixão Não, não caiba no caixão, mano Vai cair da minha mão na sua cara Onde você é vacilão, mano Vai levar taca Por isso eu já te mostro, pai, que sua rima é barata E Yu-Gi-Oh Não adianta nada Se não confiar o coração das caras Quando o cara tá falando pra caralho Você sabe que ele é um fudido Todos os randos falam que eu me batei Nenhum Eu fui agredido Tá ligado? Aí Agora você não foi competente Eu acho que se sua gripe É mentira Esse mundinho da sua mente Do mundinho da sua mente, mano Eu era até perna e tô rincos, mano Como o mundinho da minha mente Como tu, eu brinco Eu falo o que eu quiser E eu não preciso nem te bater Pois de line é soco na linha Não precisa chegar em você Esse foi o seu randos Certo, gangue Aí Rapidamente, aspiramente Provavelmente rima Barulho Quem gostou das rimas de AJ Ah, pesado Barulho Quem gostou das rimas de Magrê Para a próxima fase Já fala final de novo Acho que é sempre que não Mas é nóis Certo Barulho com AJ Também, gangue Fui para dois Como sempre